Olá comunidade do IFPE, chegamos ao final do ano de 2020, um ano extremamente difícil, um ano que tivemos que enfrentar inúmeros desafios, toda a humanidade sofreu bastante com a pandemia provocada pelo coronavírus. O IFPE, como não poderia deixar de ser, precisou se reinventar, precisou revisitar sua forma de atuação, nós tivemos que enfrentar desafios. As atividades de ensino, pesquisa e extensão precisaram ser repensadas, reinventadas, rediscutidas. A partir desse desafio, buscamos encontrar soluções de maneira coletiva, discutindo com os gestores dos campos, eles por sua vez com suas comunidades. As atividades administrativas nunca pararam. O trabalho foi rapidamente adaptado ao modelo remoto. O ensino, a pesquisa e a extensão continuam acontecendo, encontrando saídas, soluções para os diversos problemas. Buscamos um trabalho intenso, com vistas a evitar que as pessoas ficassem de fora, evitar a exclusão. Tivemos alguns avanços, algumas conquistas nas áreas de infraestrutura, gestão de pessoas, na área de comunicação, enfim. Tivemos vários trabalhos sendo realizados e vários avanços alcançados, apesar das inúmeras dificuldades desse ano. Nós conseguimos chegar ao final do ano com as atividades de ensino acontecendo. O sentimento desse momento é de gratidão, agradecer a cada um e cada uma que, através do seu esforço, do seu trabalho, possibilitou a superação desse momento de desafio e que o IFPE se apresente para a sociedade como é uma instituição grande, uma instituição forte, uma instituição inclusiva. Queremos desejar um ano novo muito melhor para todos, um ano de 2021 onde a gente possa ter melhores perspectivas, onde a gente possa ter uma esperança de solução deste grande problema que vivemos e decorrente da pandemia, mas também um ano onde a gente possa construir mais espaço para a justiça social, para a inclusão, para a redução das desigualdades no país, principalmente no tocante à oferta de educação de qualidade para todos. Um feliz 2021 para todo mundo, com muita saúde, muita paz, muita harmonia e muito encontro entre as pessoas.